Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje, vou relatar a vocês um problema recente que eu tive, referente ao recebimento de Pixi na carteira da 99Taxi, que é o seguinte, o aplicativo simplesmente não recebe o Pixi. Independente do banco, independente do valor que você esteja tentando transferir para 99Taxi, o aplicativo não recebe e no momento da transferência Pixi pelo seu banco para 99Taxi, apresenta falha, erro e não conclui a operação. O que fazer nessa situação? Eu já lhe digo, mas antes, se você for novo ou nova por aqui, aproveita e já se inscreve no canal para nos ajudar, beleza? Vamos lá. Bom, eu havia tentado transferir por diversos bancos aqui para 99P, dentre eles a Caixa, CCS Bank e por fim a Nubank, e eu fiz várias tentativas, todas sem sucesso. Então eu resolvi entrar em contato com a 99, caso você precise e queira entrar em contato com eles, eu já fiz um vídeo específico sobre isso, confere aqui no card. E ao entrar em contato com o suporte, eu relatei o seguinte, que eu não estava conseguindo carregar o saldo, havia feito várias tentativas, sem sucesso e não aceitava, não recebia. E falei que o problema era com eles, com o aplicativo da 99 que não estava aceitando. E o atendente inicialmente falou que não, que o problema era com o banco de envio, mas não era com o problema com o banco, pois eu havia feito diversas tentativas com diferentes instituições e nenhuma conseguia concluir a transação. E inclusive eu fiz até vídeo com a resposta da Nubank para esse caso. O vídeo vai estar aqui no card, caso você queira um complemento para este conteúdo aqui. Aí então eu insisti, falei que o problema era com eles e tudo mais, até que a atendente falou o seguinte, Acabei de verificar que o Pix está com instabilidade, por isso o problema, peço que aguarde até que o sistema se normalize. Lamento o transtorno. Em seguida eu perguntei o prazo e me foi informado que é de 24 horas. Mas não demorou tudo isso, eu fiz uma tentativa algumas horas depois, duas, três horas depois, eu consegui concluir a transferência Pix aqui para 99 Taxi. Beleza pessoal? É isso, esse é o meu relato, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, então me segue lá. Outros temas relacionados a 99, a 99P, aplicativos de pagamento, bancos digitais, finanças, cartões de créditos, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, estarão recomendados no card e na descrição do vídeo. E na tela final uma playlist com diversos assuntos relacionados a 99. Recomendo fortemente que vocês assistam, pois diversas dúvidas já estão esclarecidas nesta playlist. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!